A Filó tem 15 anos de vida. Foi encontrada assim, presa e com a boca amarrada para não latir e incomodar. Vivia em meio a lama. A denúncia de maus tratos a vira-latas foi feita pelos vizinhos, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. O resgate foi feito pelo SOS Pets Manaus, um grupo de ativistas voluntários que teve apoio da polícia. Pois se tratava de um animal que vivia amordaçado, com a boca amarrada e foi muito triste, tanto para nós, da nossa equipe de resgate, até para a própria polícia militar. Quando eles viram a situação, eles ficaram muito sensibilizados e tanto é que eles deslocaram três viaturas lá para o local para dar apoio, porque era uma área muito vermelha. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com êxito, retirar o animal, solicitar a tutela da proprietária e ela, sem maiores dificuldades, acabou cedendo. Ela vai responder pelo crime de maus tratos, de acordo com a lei vigente. Situação semelhante de maus tratos também ocorreu com a Pitbull Zara. Resgatada no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte, a cadela estava extremamente debilitada. Os donos deixaram a casa e também a Zara, que ficou acorrentada em um telhado, pegando sol e chuva, sem água e sem comida. Foi trazida pela equipe de resgate a essa clínica veterinária para receber atendimento. Estava desnutrida e com as patas inchadas. Entre os crimes mais comuns de maus tratos registrados estão abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar animais, manter preso permanentemente em correntes, manter em locais pequenos e antigiênicos, não abrigar do sol, da chuva e do frio, deixar sem ventilação ou luz solar, não dar água e comida diariamente, negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido, obrigar a trabalho excessivo ou superior à sua força, capturar animais silvestres, utilizar animais em shows que possam lhe causar pânico ou estresse, promover violência como rinhas de galo, farra do boi, entre outras. Sempre denuncie os maus tratos. Essa é a melhor maneira de combater os crimes contra os animais. Quem presencia o ato criminoso deve denunciar. Se houver testemunhas, fotos, vídeos, ainda melhor, porque ajuda no trabalho da polícia em busca do infrator. O número para denúncias do SOS Pet Manaus referente a maus tratos contra animais é o 98176-4497. Você também pode ligar para o número 181. Esses animais foram frutos de denúncias. Se não fosse por alguém ter denunciado, com certeza nós não teríamos chegado nele. É necessário que a delegacia tenha um amparato mais forte. É necessário que tenha mais viaturas, concurso público para a polícia. Tem que ter uma estrutura maior, um número de viaturas. Tem que ser expandido esse trabalho com relação a maus tratos para poder a gente responder os anseios da população canina que tanto pede e clamou para a gente salvar esses animais que são vítimas de maus tratos. De acordo com a lei, quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres ou domésticos pode cumprir pena de três meses a um ano de prisão e multa, aumentada de um sexto a um terço se ocorrer a morte do animal. De janeiro a julho do ano passado, o Amazonas registrou 856 denúncias de maus tratos a animais ao número 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. A maior parte, pessoas que deixam o animal doméstico pegando chuva, sem alimentação, acorrentados. As denúncias são encaminhadas diretamente para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, a DEMA. Quanto às penalidades, segundo uma lei estadual, quem maltratar animais pode pegar multa de até 50 mil reais, proibição de contrato com a administração pública por três anos. É a lei número 5.681. Inclui na classificação de maus tratos também o abandono, o abuso psicológico e a falta de atendimento em caso de atropelamento de animais. Também constam entre as penalidades a apreensão do animal, pagamento das despesas com o tratamento do animal e prestação de serviços comunitários em atividades que envolvem animais. Dependendo do tipo de maus tratos, o infrator não poderá ter outro animal por até cinco anos. Diferente dos animais que nós mostramos nessa reportagem, a gente também tem uma história feliz, a do Poodo ou Tito. Apesar de ter passado por um processo de abandono, ele foi resgatado pela Fátima e agora ganhou uma nova família. Mas ele estava muito odiado, tinha um pelo todo ruim. A gente levou ele, como eu tenho outras duas animais em casa, né? A gente não quis levar ele por conta de algum problema, que ele pudesse ter doença e tal. A gente levou ele antes no pet shop, fez banho, fez consulta, fez todos os exames que precisou. Você tem que ter consciência de que no mínimo 15 anos você vai ter esse animal com você. Ele vai dar trabalho, você vai ter gastos, você vai ter tempo, tem que ter tempo, você não pode deixar ele só. Enfim, mas o retorno disso é incrível. Eu falo porque eu tenho duas cachorras e não troco por nada. Eu falo porque eu tenho um processo de abandono, mas o retorno disso é o melhor. Tchau, tchau.